O ouvido é dividido em três porções, o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O som é transmitido pelo ouvido externo, ou pavilhão auricular, para o ouvido médio e, de seguida, para o ouvido interno. A informação do som é, então, transmitida para o córtex auditivo. A membrana do tímpano encontra-se na transição entre o ouvido externo e o ouvido médio e é importante para transmitir a vibração dos sons. O ouvido médio é constituído pela caixa do tímpano, pela tromba de eustáquio anterior, que é um canal osteofibro-cartilaginoso, que estabelece a comunicação anterior entre a nasofaringe e o ouvido médio, e pelas células mastoideias posteriores. Dentro da caixa do tímpano encontram-se três pequenos ossos, o martelo, a bigorna e o estribo. O martelo apresenta cinco porções. A cabeça, superiormente, onde se articula com a bigorna, o colo, o cabo do martelo, que forma uma saliência na membrana do tímpano, o processo lateral, onde se inserem os ligamentos tímpano-maleolares e o processo anterior. A bigorna apresenta três porções. O corpo, onde se articula com o martelo ao nível da face articular, o ramo curto ou superior e o ramo longo ou inferior, que se articula com o estribo pelo processo lenticular. O estribo apresenta quatro porções. A cabeça, onde se articula com o processo lenticular da bigorna, a base, onde se relaciona com a janela oval e dois ramos. Estes ossiclos são mantidos em posição por diversos ligamentos que os ligam às paredes da caixa do tímpano. Quanto à sua função, permitem aumentar a amplitude das vibrações do som. Isto ocorre porque o som faz vibrar a membrana do tímpano, que vibra o cabo do martelo, que, por sua vez, faz vibrar a restante cadeia ossicular. Associados a estes ossiclos, temos dois músculos. O músculo tensor do tímpano, com origem na tuba auditiva e que se insere no cabo do martelo, e o músculo do estribo, com origem na iminência piramidal e que se insere na cabeça do estribo. O primeiro músculo é enervado pelo nervo trigémeo, ou quinto par crâniano, enquanto que o músculo do estribo é enervado pelo nervo facial, ou sétimo par crâniano, e ambos diminuem o movimento dos ossiclos, diminuindo a amplificação das vibrações do som. Assim sendo, permitem proteger o ouvido interno de sons elevados. Esta proteção do ouvido interno está associada ao reflexo acústico. Nesta informação do som é captada pela porção coclear do nervo vestíbulo coclear e é transmitida por vários núcleos até chegar ao núcleo do nervo facial. Através do nervo do músculo do estribo, o nervo facial, ou sétimo par crâniano, leva à contração deste músculo e, assim, diminui a amplificação da vibração sonora. Este reflexo ocorre, por exemplo, quando vamos a uma discoteca com o som demasiado elevado. Quanto ao ouvido interno, esta é a porção, como o nome indica, mais interna do ouvido. O ouvido interno, ou labirinto, é denominado de labirinto ósseo, preenchido por perilinfa e no seu interior contém o labirinto membranoso, preenchido por endolinfa. É constituído por três porções, o vestíbulo, os canais semicirculares e a cóclea, ou caracol. Para a audição, o mais fundamental é o caracol, pelo que será o abordado neste vídeo. O caracol é um canal ósseo que se enrola em torno de um eixo cónico, a columela. O seu ápice é denominado de helicotrema ou cúpula. Este canal ou tubo é formado pela lâmina de contornos e é dividido pela lâmina espiral numa rampa vestibular, em contacto com o vestíbulo, e uma rampa timpânica, em contacto com a caixa do tímpano, pela janela redonda. A membrana vestibular separa a rampa vestibular do canal coclear, que é o caracol membranoso. Assim sendo, as rampas vestibular e timpânica são preenchidas por perilinfa, enquanto que o canal coclear é preenchido por endolinfa. E então, como funciona a função auditiva? Já foi referido que o som faz vibrar a membrana do tímpano, sendo que a amplitude de vibração é ampliada pelos ossículos. A vibração do estribo movimenta a base deste ossículo, que se encontra na janela oval, causando o movimento da perilinfa dentro do labirinto ósseo. No entanto, sabemos que este movimento de perilinfa tem de ser transformado em impulsos elétricos no nervo coclear, parte do nervo vestibular coclear ou oitavo parque naniano. Para isso, existe o caracol, sendo de destacar o canal coclear, onde existe o órgão de corti. O órgão de corti assenta-se sobre a membrana basilar, que se estende da lâmina espiral até ao ligamento espiral e lâmina de contornos. É constituído por duas fileiras de células ciliadas, internas e externas, sendo que as internas estão relacionadas principalmente com a audição em si, enquanto que as externas fazem uma modelação do som. Estas células estão ligadas à membrana tectorial por estereocílios. Quando a vibração da perilinfa alcança a rampa vestibular, esta vibra a membrana vestibular e faz vibrar a endolinfa do canal coclear. Este movimento de endolinfa faz vibrar, por sua vez, a membrana basilar. Como o órgão de corti funciona como uma unidade, o movimento da membrana basilar implica o movimento do corpo das células ciliadas. No entanto, os estereocílios estão presos à membrana tectorial, acabando por se mover consoante a direção de vibração da membrana basilar. É este movimento dos estereocílios que despolariza as células e desencadeia os impulsos elétricos necessários para a transmissão nervosa da informação auditiva. No entanto, tal não é suficiente para perceber como percepcionamos sons diferentes. Na verdade, a membrana basilar não é igual ao longo de todo o canal coclear, apresentando diferentes resistências. Sons de maiores frequências são captados na porção mais inicial do canal coclear, enquanto que sons de menores frequências são captados na porção mais distal, perto do helicotrema ou cúpula. A janela redonda é importante neste processo porque é coberta por uma membrana e move-se na direção oposta da membrana da janela oval, garantido que a vibração da perilinfa não é comprometida por um bloqueio repentino do percurso. A origem real do nervo coclear é, então, ao nível das células ciliadas do órgão de corte. Esses neurônios bipolares apresentam os corpos celulares no gânglio espiral e prosseguem como nervo coclear, parte do nervo vestíbulo-coclear, ou oitavo parque naniano, pela via auditiva. Sinapsam de seguida nos núcleos cocleares anteriores ou posteriores no tronco cerebral. É de notar que sons de frequências elevadas dirigem-se para o núcleo posterior, enquanto que as frequências baixas vão para o anterior. A partir daqui, as fibras têm diversos percursos possíveis. Podem ascender ipsilateralmente, sinapsar no núcleo olivar superior ipsilateral, ascender como lomenisco lateral ipsilateral e, por fim, sinapsar no colículo inferior. Para além disso, também podem cruzar pela estria acústica ventral ou corpo trapezoide, ao nível da ponte, alcançando o núcleo olivar superior contralateral, onde sinapsam. Daqui, seguem pelo lomenisco lateral-contralateral e sinapsam no colículo inferior. Ainda podem decoçar na porção mais posterior da ponte, pelas estrias acústicas dorsais, que sinapsam na formação reticular. Ascendem como lomenisco lateral-contralateral e sinapsam no colículo inferior. Do colículo inferior, as fibras seguem pelo braço conjuntival inferior e alcançam o corpo geniculado medial, sinapsando. De seguida, seguem as radiações auditivas, que se encontram na porção sublenticular ou infralenticular da cápsula interna, para alcançarem a área auditiva primária no lobo temporal. Ou seja, a informação que o córtex recebe é predominantemente contralateral, apesar de receber informação de ambos os ouvidos. Isto ocorre porque a via auditiva pode decoçar em diversos pontos, sendo os mais importantes as estrias acústicas dorsais e ventrais, mas também podendo decoçar na comissura dos colículos inferiores e no lomenisco lateral. A área auditiva primária encontra-se no lobo temporal, mais concretamente na circunvolução transversa ou circunvolução de Heschel. Apresenta organização tonotrópica, em que os sons de maior frequência são processados numa porção mais posterior, enquanto que sons de frequência menor são projetados mais anteriormente. Por todo este mecanismo ser complexo e envolver estruturas bastante pequenas, é muito fácil o comprometimento da audição. Existe surdez de condução, em que o problema é que algo está a obstruir a passagem do som até ao ouvido interno, e surdez neurosensitiva, em que existe um comprometimento do nervo ou das células ciliadas. Assim, nadadores podem ter, por exemplo, surdez de condução devido a exostoses, enquanto que pessoas idosas ou com exposição à poluição sonora podem ter surdez neurosensorial por lesão das células ciliadas. É de destacar que estas alterações, principalmente a surdez neurosensitiva, não são reversíveis. As células ciliadas não têm capacidade de regeneração. Por isso, é importante, por um lado, prevenir danos auditivos, mas também identificá-los precocemente para atuar numa fase em que ainda é possível compensar as perdas auditivas. Obrigado.